Música Esse ano foi um ano muito difícil, esse é o momento que a gente dá uma paradinha para respirar Nós enfrentamos o debate do licenciamento, que agora está no Senado Enfrentamos o debate da lei da acrilagem Estamos enfrentando inúmeros ataques ao Código Florestal Ao Sistema Nacional de Unidade e Conservação Estamos enfrentando nesse exato momento um grupo de trabalho discutindo um relatório sobre a mineração Do novo Código de Mineração Estamos discutindo na Comissão de Gratitude nesse exato momento mudança no Código Florestal Então assim, é assustador o número de ataques de todos os lados Para tentar mobilizar o máximo de pessoas possíveis, a gente foi para a internet Fomos gritar na internet, fizemos 106 eventos 32 reuniões conjuntas, 26 transmissões ao vivo, 42 reuniões técnicas E 6 reuniões de formação E aí eu quero agradecer muito a todos os parceiros Quero agradecer o IDS, a SES Mata Atlântica, o ICS e o Compromisso Empresarial para esse lado É necessário que nós, parlamentares, tenhamos a oportunidade de fazer um papel indefesa e intransigente do meio ambiente ecologicamente recidado como direito constitucional expresso no artigo 215 No Senado, nós conseguimos retagar Tébica, curiagem, regularização frutuária, licenciamento ambiental Aqui na Cândal está construindo Então eu acho que o Senado está dando uma resposta Nós estamos conseguindo exercer um papel para frear esse desmonte na pauta ambiental que está passando essa imagem para o Brasil É um papel que preocupa toda a humanidade, todos os ambientalistas, toda a comunidade científica, toda a academia Então nós temos aí um grande desafio pela frente, que é fazer diferente E de conseguir, talvez no ano que vem, aprovar matérias boas O Brasil precisa ainda implementar uma política ambiental séria E isso se faz também com aprovação de leis como o mercado de carbono, como as concessões florestais, como leis de combate ao desmatamento e como a PEC do clima Então nós vamos continuar lutando para fazer diferente aqui na Câmara dos Deputados